Cara, você já se perguntou qual os melhores rifles do Crossfire? Não? Então confere o vídeo a seguir que você vai descobrir agora Fala aí rapaziada mano, sejam bem vindos aí ao top 5 dos melhores rifles do Crossfire O primeiro top 5 aí do canal, um vídeo meio que diferente, eu tô marcado que vocês gostem Mas enfim, eu tô passando aqui pra avisar, se você quiser dar opiniões de novos top 5 Vai lá na minha página, curte lá, porque é lá onde eu pego a opinião da galera Então esse top que vocês vão ver agora em seguida, foi uma opinião formada Entre a opinião da galera no Facebook, minha opinião E eu queria também agradecer aí ao mano Iron, o mestre dos reviews Que me ajudou, como ele não mangia muito os reviews, eu falei Ah mano, eu vou perguntar a ele, ele vai me ajudar Então foi 3 coisas aí que me fizeram fazer esse top Então não é só a minha opinião, tá ligado? É a opinião geral de tudo Então dá uma conferida aí Não se esquece de deixar aquele joinha maroto Curtir minha página no Facebook pra você participar E mano, dá uma sugestão aí de novos top 5 Sei lá, top 5 snipers, top 5 shotguns, pistolas Não sei o que manda aí Falou Rapaziada, abrindo aí o top 5 cara Tem que ter Scarlight no meio Vamos abrir o top 6 aqui mano Com a Scarlight Silver Smith Essa arma aí que é uma variação da Scarlight Só que mano, ela conta agora com mais potência e menos peso, tá ligado? De primeira aqui uma curiosidade a vocês Em outros CFs ela é chamada por outros nomes Como Scarlight Ultimate Silver Smith Cara, por incrível que pareça Scarlight Metal Líquido Rapaziada, e como vocês já sabem Essa arma aí se trata de um rifle de assalto Que foi originada aí na Bélgica e nos Estados Unidos Ela veio aí para o nosso Crossfire Para o Crossfire L Na atualização Lodo No mês de julho de 2013 Então cara, faz um bom tempo aí Ela veio no mercado negro de ZP Na caixa Scarlight Silver Smith E mano, o bom dessa caixa É que ela não é sazonal Ou seja, tá lá o tempo do mundo todinho Até quando você ganhar essa arma E só lembrando aqui Cada caixa custa 1000 de ZP Como vocês já sabem, velho Scarlight é aquele dilema, né cara Um alto dano, um baixo recur Tipo, uma jogabilidade muito fácil, mano E a Scarlight Silver Smith Veio ainda melhor, tá ligado? Ela veio com mais potência aí E no caso, mais leve ainda Então cara, é a versão mais punk que tem Da Scarlight Por isso que ela pegou aí o top 5 Só lembrando, mano Ela tem 35 balas aí Para você sair matando geral E está disponível em 5 CFs, cara No CF China No CF Vietnam No CF Filipinas No CF Norte América E no nosso CF O CF AS Rapaziada No top 4 aí, cara Estamos trazendo ela Ela, a tão sonhada e tão rara M4A1 Sakura, velho Ou como em outros CFs M4A1 Spring, mano Essa arma aí, como vocês já sabem É um rifle de assalto, mano Que foi originada aí nos Estados Unidos, cara E é basicamente uma variação da M4, velho Só que com algumas melhorias Ela vem aí no caso Ela vem aí no caso com o silenciador Com o reload mais rápido Oferece mais precisão 5 balas a mais E cara, eu acho que o fator mais importante Que deixa ela no top 4 O fato dela varar 100%, cara A M4A1 Sakura tem Uau, Meg 100% Ela veio aí, cara Já duas vezes Para o nosso Crossfire, mano Ela veio A primeira vez Foi na atualização Páscoa, mano Em abril de 2012, cara Lá no comercio do Crossfire, mano Ela veio aí no mercado negro De ZP Com cada caixa custando Mil ZPs E cara, um detalhe A caixa era sazonal Ou seja, depois de um tempo aí Ela saiu A segunda vez que ela veio Foi dois anos Exatamente dois anos depois Na atualização Saara, mano Que aconteceu no mês de abril de 2014 Ela também veio aí No mercado negro de ZP Custando mil ZPs cada caixa E também sazonal Então, como ela se trata De uma arma sazonal, cara Se você já tem Você tem Se você não tem, mano Infelizmente não tem mais como ganhar Mano Uma curiosidade aqui pra vocês Ela está disponível em vários CFs, cara No CF norte-americano No CF vietnamita No nosso Crossfire No CF indonésia No CF china E, mano No CF filipinas Agora, só uma curiosidade, mano No CF filipinas Ela não veio no mercado negro Assim como todos os outros Crossfires Ela veio na loja, mano Você podia alugar ela pro ZP Mas, cara Ela também era sazonal Ou seja, depois de um tempo Ela saiu do jogo Rapaziada Em quarto lugar Em quarto lugar aí Aproveitando e trazendo A primeira VIP aí Pra o top 5 Tamo trazendo a M4A1 Dragão Cyborg Eu acho que muita gente Já tava esperando aí Que aparecesse ela Porque, cara Dragão Cyborg Tem tudo Passando as melhores Armas do jogo Cara No nosso Crossfire Ela é chamada de M4A1 Dragão Cyborg Porém, em outros CFs Elas recebem outras variações de nome Como, por exemplo M4A1S Transformers M4A1S Iron Beast E, por último M4A1S White Predator Rapaziada Como você já sabe Essa VIP aí Se trata de um rifle de assalto Mano Que foi originada aí Nos Estados Unidos E, cara No nosso CF Você pode obter ela aí No sistema da loja VIP Em alguns CFs, cara Você Por incrível que pareça Você pode adquirir ela Na loja do jogo E até, mano No mercado negro Que é no caso Do CF japonês Cara E como toda VIP É recheada de atributos Aí, tá ligado A M4 Não é diferente, cara Com a M4A1 Dragão Cyborg Você tem um aumento De precisão Você tem um reload Super rápido, cara Você tem aí O ataque secundário Que é no caso A coronhada Alta taxa de tiro O dano dela É maior do que o M4 Normal, cara Ela tem aí 100% de wallbang, velho Tem isso tudo E ainda tem o 100% De wallbang Isso aí é detalhe, mano Você ganha ainda 200% de experiência Pra quem é dono da VIP Você consegue Oferecer 30% de experiência Pra todos os jogadores Que você estiver jogando Na sala 20% de GP Pra todos que estiver na sala E, cara Só uma observação O wallbang dela Eu falei que era 100% Exceto no crossfire vietnamita Cara, como vocês sabem Essa M4, mano É muito conhecida É por isso que ela Ela está disponível Em quase todos os CFs, mano Ela está disponível No CF China No Norte América No Indonésia No Vietnã No CF Rússia No CF Filipinas No CF Europeu No CF Brasileiro Que é o nosso E no CF Japonês Calma aí, moleque Está já chegando No Top 1 Está já chegando No Top 1, velho Estamos agora No segundo lugar E o Top 2, cara Olha a arma Que eu estou trazendo M14 EBR Camo Azul, velho Essa arma Somente disputou Com a M4 A um Dragão Ciborgue Pelo segundo lugar Porque, mano Eu não sabia Qual das duas Era o melhor Tá ligado E, mano Ela ganhou de uma VIP, cara Então, já Dá pra ver aí Que ela não é pouca merda Cara, essa M14 Pode ser chamada M14 Camo Azul Como também tem outra nomeação E outros CFs Que é M14 EBR Silencer Blue Digital Camo Tá molesto Quase que não termina Mas, enfim, rapaziada Como vocês já sabem É um rifle aí De origem dos Estados Unidos, cara Você pode obter ela No nosso Crossfire No mercado negro de ZP Na caixa Camo, cara Essa caixa Camo Vem ela E outras duas armas Então, a caixa custa 1.300 de ZP E não é sazonal Ou seja Tá lá no mercado negro, mano Até você O tempo que você quiser E, cara Em outros CFs Ela pode ser adquirida Também no mercado negro Como também Na loja do jogo Por aluguel Cara Desde a M14 EBR Mais simples A M14 EBR comum Sem nenhum skin Até a M14 EBR Camo Azul Cara Que é a versão mais completa Dela A versão mais punk Tá ligado Todas são boas, cara Todas as M14 M14 em geral São todas boas, velho Quem tem M14 aí Sabe Mano E joga Sabe que é uma arma Muito apelona, cara A gente tem que assumir Tipo Ela é apelona Por causa que ela tem Um desempenho muito bom Tá ligado Ela Pra quem não sabe Ela tem o Allbang 100% Eu acho que isso é o principal Fator dessa arma Aí o Allbang 100%, cara O dano dela E o recoil É aquele famoso ditado, né Dando de AK E recoil de Chris, cara E, mano É bem isso mesmo, tá ligado O dano dela é gigante Ela é quase matando o cara Com o tiro na cabeça Mesmo se o cara tiver de capacete Ela só não mata Por dois pontos de dano, cara Se você atirar na cabeça E o cara tiver de capacete O cara fica com dois de HP Tá ligado Por isso que Isso aí vai ser um fator Que ela não vai pegar o top em um Mas, cara Realmente Se ela matasse com o tiro na cabeça O cara tendo de capacete Poderia anotar Seria a arma mais apelona do Crossfire A melhor arma Não tem como Melhor desempenho Mas, cara Reload dela Muito rápido É praticamente o reload de uma VIP Recoil nem tem E dano gigante, tá ligado Então, mano E com o Allbang 100% Arma perfeita Cara, você pode encontrar essa arma No CF Filipinas No CF japonês No CF vietnamita No CF china No CF espanhol Rússia E no CF brasileiro É isso aí Rapaziada Top 1, mano AK-47 Dragão em chamas, véi Com certeza, mano Eu acho Desde que você começou a assistir esse vídeo aí Eu acho que você já pensava Já imaginava Que a AK-47 Ia ficar no primeiro lugar, né, véi Porque, cara AK é AK E, mano Tamo aí com a versão Da AK VIP, mano AK-47 Dragão em chamas, mano Ou como é chamado em outros CFs aí AK-47 Beast Rapaziada Ela chegou aí Na atualização Dragão, cara Que aconteceu no mês de abril de 2013, véi E ela chegou aí Como a primeira VIP Do nosso Crossfire, mano Inaugurando aí A loja VIP Ela juntamente com a Dragão Cromado Aí você pode estar se perguntando Por que você não vai incluir a Dragão Cromado Se elas têm o mesmo desempenho Cara Elas podem ter o mesmo desempenho Com relação a dano velocidade Mas em termos gerais A Dragão em chamas Ainda é melhor do que ela Rapaziada Como toda VIP aí Vem recheada de atributos A AK-47 não é diferente, véi Ela traz aí a opção De salvar ou apagar Seu KD no final de cada partida Ela oferece 200% de experiência Ao dono da AK 30% de GP Para os jogadores do seu time E 20% de experiência Outra coisa Ela não necessita de reparo Ela tem o reload aí Mais rápido, cara Ela é um pouco mais rápida Do que a AK normal Tem um pouco mais de dano E, cara Tem aquele fator, né, véi Ela tem a K-Knife na ponta Agora, cara, o maior benefício Eu deixei pra falar por último Só pra tentar resumir aqui a vocês Vocês viram que, mano Tanto a Sakura Como a M4 Cyborg Como também a M14 Todas varam 100%, mano A AK não varam 100% E você pensa Pui, por que será que ela tá no top 1? Mano, eu só digo uma coisa One Hit Kill contra Capacete Isso aí é o que mata, mano Todas as AKs São One Hit Kill contra Capacete, véi Isso aí é o fator principal, mano Que coloca a AK Como o top 1 desse ranking Cara, de termos gerais aqui A AK reúne todas as características boas De todas as outras armas Que ficaram anteriormente no top, tá ligado? Pode ver Ela tem um reload rápido É um reload tão rápido Quanto o da M4 Cyborg Quanto o da M4 Sakura Quanto o da M14 EBR Ela também tem os benefícios aí Que a M4A1 Cyborg dá Ela tem uma cadência de tiro, cara Que vai pau a pau com as outras armas daqui E cara, uma coisa que ela sai na frente disparado É o fator do dano, véi Ela só peca em dois fatores, cara O recuo e o fato dela não varar 100% Imagina comigo se ela varar 100% E tivesse um recuo do M14 EBR Cara, seria tipo A arma god do jogo A arma mais apelona A arma que seria impossível, cara Você não morrer pra ela, tá ligado? Por isso que dá uma balanceada Mas cara, mesmo tendo esses fatores negativos Tá mais do que merecido O top 1 aí da AK-47 Dragão em chão Rapaziada, então esse aí foi o vídeo, mano O top 5 Eu tentei dar uma variada, tá ligado? Tentei trazer um negócio Diferente das gameplays Só gameplay e tal Mas enfim Se você gostou Não se esquece de dar o joinha, mano Porque me ajuda muito, tá ligado? Esse vídeo aqui deu bastante trabalho Mas, mano Isso é tudo pra vocês Curta minha página no Facebook Que tá aí na descrição, mano Curta lá pra você dar opinião De futuros top 5, tá ligado? Sei lá, top 5 de armas mais feias Top 5 de armas bonitas Top 5 de armas ruins Top 5 de sniper Vocês que mandam Beleza? Então deixa teu like, teu favorito E manda pro amiguinho, mano Falou Fui E valeu É nóis Outro Se inscreva no canal.